Cássio Gomes, meu amigo, ele sempre vem aqui fazer parte do nosso programa e eu amo recebê-lo, né? É sempre uma energia muito maravilhosa e já é tradicional, o Salão de Livros do Piauí chega à sua 22ª edição com o tema A leitura é um estado de graça. E é verdade, né? A leitura é um estado de graça e, curiosamente, como no ano passado nós fizemos uma alusão à Esperança Garcia, usando o vocábulo esperança, com livros, a esperança e com esperança, liberdade. Este ano, quem assina o mote é o nosso querido professor Luiz Romero e o Romero fez uma alusão à nossa homenageada, que é a professora Graça Targino, grande jornalista, professora de gerações e fizemos essa alusão. Então, o Romero veio com essa ideia, a leitura é um estado de graça e, de fato, é um estado de graça e fazendo, claro, essa alusão à nossa querida Graça Targino. Olha, que bacana, que sacada, né? Poxa, e sempre, toda edição tem essa pegada humanizada, né? Que vocês trazem e que eu acho que deixa realmente a nossa população, as redondezas, o Brasil inteiro, mais próximo. E vidrado no evento. Isso, exatamente, mais vidrado no evento. E só lembrando e falando pra vocês, que já vai ser, né, agora, de 7 a 16, né, isso, Cássio. Vamos lá falar, você já me explicou aí como foi a escolha, né? Já amei, adoro saber, assim, em primeira mão também, como é feita essa escolha e o que a gente vai ter, né, na 22ª edição. 22ª edição, gente, pra vocês verem, né? 22 anos, um evento que está consolidado, não só, Stefano, no calendário piauiense, mas no calendário nacional e até internacional de feiras e eventos. Hoje, nós somos uma das maiores feiras do Nordeste, uma das maiores do país. Em termos de feiras de livros, talvez nós sejamos a maior do Nordeste. Comparado às Bienais, nós ficamos ali, talvez, em terceiro, perdendo apenas, do ponto de vista de Bienal, propriamente dita, da Bienal, talvez, da Bahia e do Pernambuco. Mas, em termos de feiras de livros, que acontecem anualmente... Somos uma das maiores. Somos, talvez, a maior do Nordeste e uma das maiores do país. Então, o Salip movimenta aí 250 mil pessoas em 10 dias. Foi tema, inclusive, de um artigo na Folha de São Paulo, escrito pela Djamila Ribeiro. O governador Rafael Fonteles até compartilhou essa notícia que ela colocou. Meu país, Piauí. Nossa, que tudo. Ó, chega e arrepia. Arrepia, porque ela fala com muito entusiasmo, porque o Salip é o único evento brasileiro que se desdobra em feiras pelo interior do Estado. E que o mais bacana, também, do Salip, é trazer nomes que fazem história e que fazem com que essa movimentação dentro da nossa cidade aconteça de uma forma leve. Muito leve. Né? Tipo assim, as pessoas vão, não tem aquele tumulto, aquela... Aquela necessidade de comprar um ingresso, por exemplo, para participar. Exatamente. Como nas Bienais, que você compra, você paga. Nada disso. Estacionamento gratuito, também. Isso é um grande diferencial nosso, né? É um grande diferencial. E um outro ponto é que nós temos toda essa ideia do acolhimento dentro de um processo de inclusão. Nós somos a única feira literária do Brasil que tem, em média, 80 surdos atuando diretamente entre os voluntários. E, para esta edição, já aqui em primeira mão, novidade... Adoro! Que nós vamos ter para essa edição é a audiodescrição. Nós teremos o primeiro grande evento no Piauí a incluir a audiodescrição para pessoas cegas ou de baixa visão. Então, elas terão todo um processo de acolhimento, QR codes para ouvirem os cenários, alguns elementos instagramáveis também do evento, que elas poderão ter essa percepção. E nós teremos, em parceria com a Conradio do Brasil, que é uma ONG, que atua em defesa dos cegos, são mais de 130 mil cegos no estado do Piauí. Então, veja só, são cerca de 130 mil pessoas que não têm acesso aos equipamentos públicos, aos eventos, porque não conseguem enxergar. E, com a audiodescrição, isso se torna uma realidade. Então, o Salip vem com a audiodescrição a partir desta edição. Inclusive, algumas palestras. Tornando ainda mais acessível, né? Bem mais acessível. Então, a notícia aí... Para quem quer participar, maravilha, viu? Nós já até entrevistamos aqui o... O Iraildo, né? Isso, exatamente. O Iraildo é nosso parceiro. Que tem um projeto maravilhoso junto com o rádio aqui, no nosso estado. E que também vem se destacando muito, né? Muito, muito mesmo. Bom, gente, bora lá falar da programação? Vamos falar de programação. 10 dias de evento... Intensos. Intensos, né? Nós somos um evento com a maior durabilidade de dias, né? Ou seja, nós temos aí... E as pessoas perguntam, mas por que 10 dias de evento, né? E não para um minuto. De nove da manhã. E é formigueiro direto. É impressionante. Impressionante. É. Nove da manhã até as 21, chegando até as 22. Mas é formigando mesmo ali. É o tempo todo. Tempo todo. Crianças, sobretudo. Na verdade, é um evento que é para todo o público, né? Todo o público. É um evento família. Eu costumo dizer sempre isso. Porque você pega da criança do carrinho de bebê ao idoso. Então, lá nós temos, inclusive, programações para todo esse público. Nós firmamos uma parceria nesta edição com a Defensoria Pública do Estado do Piauí. Uma das opções que nós tivemos com a doutora Carla, que é a Defensora Pública Geral, discutindo com a doutora Verônica, a doutora Ana Clara, é que muitas pessoas não sabem que o Salip é completamente gratuito. E, por isso, às vezes, se sentem distantes do evento. Então, a gente vai trazer um... Reciosos de... Reciosos e achar que tem que pagar para entrar em absoluto. Você entra tranquilamente. Então, a gente vai pegar um público que atraia também essas pessoas, sobretudo pessoas da periferia, que estão em situação de vulnerabilidade, porque são as que têm necessidade de maior acesso aos bens culturais. E querem, na verdade, e às vezes não têm essa oportunidade, né? Exatamente. E é um direito delas. E é um direito de todos. Eu acho isso super importante você pontuar. Cássio, agora é interessante a gente frisar que para participar das palestras e alguns eventos tem que fazer inscrição, não é isso? Exatamente. Se você quer ter certificado particularmente, você precisa de uma inscrição. Vamos falar lá. Porque nós precisamos colocar essa inscrição, tem um sistema que você se inscreve e esse sistema, ele contabiliza a quantidade de horas que você vai ter necessidade de obter o certificado. Então, precisa de uma inscrição prévia. Então, a gente tem um custo com esse sistema. Você não paga a palestra, você paga pelo sistema. Ah, professor, mas eu não quero ter certificado e quero assistir às palestras. É só chegar cedo que você vai ter oportunidade, sim, de poder, de fato, ter acesso a essas palestras sem que necessariamente faça inscrição. A inscrição é uma forma que você tem de garantir o seu certificado. Então, www.salip.com.br. Lá você tem toda a grade de programação e as inscrições. Os demais espaços nem precisa, Stefânio. Nós podemos entrar no Estação Letras e Expressões, no Bate-Papo Literário, na Arena Salipinho, na Arena Cordel. Na Galeria Afrânio, na Feira de Livros, no Café, em todos os outros. São vários espaços para você participar, né, gente? Coloca aí, meninos, é www.salip.com.br. Viu, gente? www.salip.com.br. Rapidamente, sei que o tempo aqui está um pouco estourado, mas palestras que a gente pode esperar. Olha, em primeira mão, já também trazendo aqui. E olha só, nós teremos uma mesa, Literatura e Liberdade, com Henrique Rodrigues e o nosso querido Ayrton Souza, vencedor do prêmio Sesc de Literatura. Ailton Krenak, que foi e está sendo o primeiro indígena a entrar na Academia Brasileira de Letras. Foi o primeiro a ingressar, então vai estar conosco falando sobre o futuro ancestral. Nós temos a presença já marcante da Mery del Priore, uma das grandes historiadoras do país. Um curso de escrita literária com Sérgio Kohn, a Sofia Mariucci, a presença da Noemi Jaffe, que era uma grande espera para o evento, então vai estar conosco. Como vocês escolhem esses nomes também? É indicação dos que participam, das feiras? Na hora que você vai se inscrever, lá tem uma opção que você diz quem você gostaria de ver no Salipo. A gente criou até um mote, vem ouvir quem você gosta de ler. E aí ainda temos o palco Marcos Peixoto com atrações musicais todas as noites, Flávio Moura, a Orquestra Sanfônica de Teresina, os Oliveiras, Janela Band, nós vamos ter a Banda Caça, então cada noite nós temos um show cultural ali sendo realizado na Praça de Alimentação do Salipo. Gente, para você também ver e acompanhar a programação, você pode acompanhar pelo site e o Instagram da Salipo. O Instagram constantemente ali sendo atualizado. E ontem nós divulgamos a Elaine Baeta e o Pedro Ruas esgotaram as inscrições em meia hora. Elaine Baeta em meia hora. Eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu ainda vou participar de uma edição do Salipo. Vá como palestrante também. É isso, mas é isso que eu vou fazer. Eu vou me preparar, eu já estou te dizendo aqui. Convite feito. Que eu vou me preparar, vou me organizar para chegar lá, fazer aquela palestra e o pessoal diz assim, poxa. Olha aí. Beleza? Beleza, já está firmado. Eita, repite. Nós vamos ter um jornalista esse ano, que é o Zeca Camargo, vai encerrar a programação do Salipo. Com o Zeca Camargo. Com o Zeca Camargo. Olha aí. Olha só. Está vendo? Próximo ano, Stefânia, olha lá, com palestra do Salipo. Combinado, Cássia? Combinado. Eita, Cássia, arrepia aí, olha aí, Marina. Cuida, não, esse é, cuida. Cuida. É o meu objetivo de meta, é minha meta agora. Do próximo ano, é essa? É essa. Já entra? Me preparar para estar no Salipo, à frente aí de uma palestra. Vai ser um prazer. Aí depois a gente conversa do que a gente vai poder lá. Qual o tema que você vai desenvolver, qual o público-alvo e a gente vai ter o maior prazer de ter mais uma Piauiense na grade de palestrantes do Salipo. Ai, gente, é assim, olha. Cássia, você é um grande amigo e super querido. Amo receber você aqui com essa energia que contagia todo mundo, né? E é por isso que o Salipo vem realmente se consagrando como um evento nacional, mundial, conhecido, né? E assim, porque abraça todo mundo, porque você abraça todo mundo, né? A gente está ali para abraçar todo mundo. Eu acho que é por isso que realmente são eventos que dão certo, eventos que não dão certo, porque tem que ter realmente a pessoa. É, tem que ter alma, né? Tem que ter alma. A gente precisa ter alma, ter essa paixão por ele e pelos outros que necessitam desse dinheiro. Para poder acontecer. Para poder acontecer. Ó, a gente vai brindar com a nossa água mineral ouro da mina, pH 8.34, alcalina, mineral. Vai deixar hoje você um dia assim leve, sabe? Eu sei que a sua agenda está corrida hoje. Olha só, ainda corro para valer essa hoje, acredita? É? É. Nossa! É o que eu divido essa tarefa. Quais as cidades que vão estar aí presentes antes da gente finalizar? Olha, nós já temos agendadas uma média de 62 municípios que já confirmaram a presença. Do sul do estado, de corrente à região norte, Canto do Buriti, vem também a região norte com Parnaíba, Campo Maior, várias cidades já confirmaram. Várias cidades vão estar aí sendo presenteadas, na verdade, né? A Undime, a Undime, é uma parceira, a Undime, ela traz em torno de 127 municípios filiados à Undime, que é dos secretários de educação, que traz as crianças, os adolescentes para conhecer o Salip. Para conhecer, para também dar aquela participação, né? Aquela participação, né? Pois então, água mineral ouro da mina, você pode levar para a sua casa, para o seu escritório, para o Salip. Exatamente. Para recepcionar os nossos palestrantes, com água mineral, alcalina, o pH 8.34, sem adição de produtos químicos, é saúde, viu? Saúde. Brindando a mais uma edição, é de muito sucesso. Graças a Deus. Delícia, viu, gente? Hum.